Nos bastidores, os 24 candidatos estão na expectativa para subir ao palco do Clube Pinheiros. Para eles, o festival é uma oportunidade. Quando você começa a cantar, parece que todo o nervosismo sai, tipo, ele sai de perto, sabe? Você fica livre. É um incentivo para a gente que está começando, para ir se superando, por causa que quando você começa a cantar, tem algumas incertezas. E cada dia que você vai se apresentando, que você vai ensaiando, é uma superação. Fé em Deus, dê a fé na vida, dê a fé na vida, dê a fé na vida. Estou feliz. Estou feliz que eu sou quem fez a música, que eu estou vivendo tudo que eu estou falando. Com a intenção de retomar as tradições de festivais e incentivar a arte musical, o Departamento Municipal de Cultura, promoveu o primeiro festival Canto Livre de Pato Branco. A iniciativa resultou em um momento único para os jovens talentos que participaram e puderam mostrar o seu talento. A iniciativa resultou em um momento único para os jovens talentos que participaram. Muito competitivo, já tecnológico, já numa cara diferente e se encaminhando para que a gente chegue ao nível adulto, a um nível maior. É isso, para a gente chegar lá, a gente tem que caminhar. Só se cresce caminhando. É o que o município está fazendo, é o que a gente está fazendo. A primeira edição, no ano passado, foi mais restrita e, neste ano, mudou para abranger um público maior, passando a ser o primeiro festival infanto-juvenil da canção Canto Livre, contemplando desde crianças de 5 anos de idade até jovens de 18 anos. A gente fica extremamente feliz que as famílias estão aqui reunidas num festival, que a gente pretende fazer como se fosse os grandes festivais que aconteciam antigamente e que muitas vezes se perderam no tempo. A gente quer retomar isso de uma forma bastante prazerosa. A banca de jurados foi composta por nomes da comunidade com atividades ligadas à música e ao setor cultural. Ao final, na categoria infantil, Mayara Lintzin Klipstein ficou com o primeiro lugar na categoria infantil. Pedro Otávio Siqueira em primeiro lugar na categoria juvenil. E a revelação juvenil coube a Ana Luísa Tieli. O universo se formou no seu falhar até a próxima.